Olá meus amigos do canal Haribu! Saudações! Hoje nós vamos dar uma receita que é aquela receita que você vai sempre se lembrar nos dias de chuva. Quando faz chuva, aquele dia frio, você não pensa logo num bolinho de chuva? Então, esse que a gente vai mostrar hoje é um bolinho de queijo que você vai poder fazer nos dias de sol, nos dias de chuva e todos os dias que você quiser. São poucos ingredientes e a gente já volta. Então meus amigos, vamos começar o bolinho de queijo. Ele é um bolinho de queijo frito que você pode tentar fazer também assado, mas eu sugiro que seja frito porque ele fica com uma crocância bem legal. Cria uma casquinha e por dentro ele fica macio. É uma mistura de pão de queijo com biscoito de polvilho. Para fazer o bolinho, você vai precisar de 500 gramas de polvilho azedo, esse polvilho que você encontra no mercado num saquinho já de 500 gramas, você usa o saquinho inteiro, um copo de 200 ml de leite, um copo de 200 ml de óleo, o óleo da sua preferência, pode ser óleo de girassol, óleo de soja, o óleo que você quiser. Um ovo, um saquinho de queijo parmesão ralado, uma colher rasa de sal. E é claro, eu adiciono um item a mais que é queijo parmesão fresco ralado. Eu ralo uma quantidade assim que deve dar mais ou menos 150 gramas. Esse daqui é opcional, mas faz toda a diferença, porque esses pedaços de queijo na hora que frita o bolinho, eles ficam aparecendo no bolinho como vocês vão ver. Para começar, eu faço o seguinte, coloco um ovo no polvilho e o sal. Aí em uma panela, eu misturo o leite e o óleo. Aí essa panela vai para o fogo até ferver. Enquanto aquela panela ferve, eu vou misturar o ovo e o polvilho e o sal, tentando encontrar uma mistura bem homogênea. Só que o que vai realmente fazer com que ele fique completo e dê a liga, é depois que a gente adicionar o leite e o óleo. Essa receita é super legal. Eu aprendi a fazer essa receita lá na Casa da Cultura com a Claudinha, que ensinou a gente a fazer. A Claudinha vira e mexe, comprava os ingredientes, ia lá e fazia os bolinhos de queijo e servia para todos os funcionários da Cultura. Quem estava lá na Cultura acabava comendo. Então ela me ensinou a fazer. Eu já fiz umas quatro, cinco vezes aqui em casa. Vou confessar a vocês que algumas vezes não ficou, a primeira vez então, não ficou igual da Claudinha. Eu achei que usei um polvilho um pouco granulado demais. Aí nas outras vezes foi mais legal. Ficou mais parecido com os biscoitos da Claudinha. Biscoito, bolinho, né? Vocês vão ver que é uma coisa diferente. Eu gostei porque parece realmente o biscoito de polvilho, só que é frito e lembra muito o pão de queijo. Você vê aqui na massa que o ovo praticamente some, tá vendo? O ovo praticamente some no meio do polvilho. Aqui a gente está garantindo também que o sal fique homogêneo na massa. Agora o leite e o óleo ferveram. A gente vai acrescentar aqui no polvilho, aos poucos, e ele está quente. Então é preciso tomar cuidado, mas ele é quente mesmo que entra na receita. Mas você só toma cuidado para não queimar sua mão. Você vai colocando e vai mexendo aos poucos, que isso vai ajudando a esfriar um pouco esse óleo e esse leite. Assim que você coloca o leite e o óleo, você vai e coloca o queijo parmesão ralado, que já vem no saquinho, e pode adicionar o seu queijo parmesão ralado em casa. Esse queijo parmesão ralado, eu comprei ele inteiro e ele não veio curado. Então o que eu faço? Eu pego uma tábua dessa de madeira, coloco na geladeira e coloco o queijo em cima. A cada três dias eu viro ele. Então você vai virando ele e ele vai curando na sua geladeira. Porque geralmente quando você encontra a peça do queijo para vender, ela não está totalmente curada, às vezes. Mas mesmo o queijo curado é bom você colocar ele na geladeira dessa maneira, sem a embalagem em cima de uma tábua. Então agora aqui, mesmo com o óleo e o queijo quente, o óleo e o leite quente, a gente vai colocar a mão na massa. Já não está queimando mais, porque o polvilho e o queijo tirou um pouco da temperatura desse óleo e desse leite. E aí a gente começa a mexer. A temperatura derrete o queijo, sabe? E ajuda a misturar isso tudo. Pronto. A massa aqui já está bem incorporada, virou uma bola de massa, não tem mais esses farelos na vasilha. A vasilha fica limpa, tá vendo? Então aqui agora eu vou modelar os bolinhos. E aí os bolinhos você pode modelar da forma que você quiser. Só que o que a Cláudia me ensinou e que deu super certo, são bolinhos um pouco parecendo com palitos. Bolinhos assim. São meio que uns palitinhos de queijo. Foi o que me deu mais certo. Também tem como fazer bolinhas, mas o que a Cláudia me ensinou é assim. Então, Haribus, fizemos os bolinhos, colocamos no óleo quente para fritar e no meio da fritura a gente teve uma brilhante ideia. Ralaram o queijo lá no óleo quente para ele grudar no bolinho. E aí ele criou essa crosta aqui que ficou... Não ficou bem preso no bolinho, mas ela ficou dando um charme todo especial, uma crocância. Então, vamos provar. Muito bom. O melhor que eu já fiz até hoje. Faça aí em dia de sol ou em dia de chuva. Pode beber com café ou com a danada, né? Que é aquela coisinha geladinha que não está me patrocinando, então eu não vou falar o nome, mas vocês sabem o que que é. Então, assim... Provem o bolinho de queijo que é muito bom. Até a semana que vem, Haribus. Um abraço. Não se esqueça. Se inscreva se ainda não é inscrito. E dê um joinha aí para a gente continuar o nosso canal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.